Gente, bom dia! Muita gente me pedindo vlog, então eu vou fazer o vlog do meu dia de hoje Eu tô saindo daqui a pouquinho, hoje eu vou organizar um apartamento de um rapaz que mora sozinho E se der, eu mostro alguma coisa, porque eu não posso ficar mostrando a casa das pessoas, né gente? Então, se der, eu mostro e depois eu vou ter que fazer um monte de coisa, tenho conta pra pagar Eu tô querendo passar lá na Remer, ver o que tem por lá de novidade E se eu achar alguma coisa interessante, eu mostro Então, eu vou vlogar o dia de hoje, eu não sei se vai ter muita coisa Eu tenho que tá lá, tipo, oito e meia, nove horas, agora são quase sete Aí eu gosto de sair um pouco antes, porque como é a primeira vez, né? Eu não gosto de atrasar Então, eu vou gravando aí, tá? Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro Se não tiver, mas é porque tem muita gente pedindo vlog Então, mais tarde eu volto Das muitas coisas que eu vou fazer é organizar armário, igual esse aqui, ó Que é só de roupa de cama Aí eu vou separar lençol, vou separar os edredons Vou ajeitar Ficou assim, ó Tá? Vocês viram que tava tudo cobertor misturado com o edredon? Agora não Lençol, fronha, edredon, cobertor, tá tudo separado Bom, eu já tô indo Agora eu vou passar na Renner Vamos, né? Gente, olha que bonito aqui Olha que móvel lindo Então, tá bom Estamos indo agora Eu vou e na hora que chega lá na Renner Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro Se não tiver, é muito cheio, tá, gente? Porque eu vou na Renner do centro Lá costuma ficar mais cheio Se der, eu mostro Então, vamos embora Lá costuma ficar mais cheio Trouxe a calça jeans Porque eu achei que ela tava muito rasgadona E eu quero uma calça assim Mas não daquele jeito Então, deixa eu mostrar o que eu achei lá Achei essa blusa aqui, ó Que agora tá nessa onda de preto e branco De novo, né? Eu tenho uma blusa assim Mas ela é de frio, tá? E essa aqui é bem levinha Ela tava na arara de promoção Ela foi R$19,90 Peguei essa saia também Que é um laranja Eu acho que aí não vai fazer jus à cor Mas é muito linda essa saia Ela é tipo um piquê Tá vendo? Ela também foi R$19,90 Peguei esse macacão maravilhoso Porque ele estava de R$159,00 por R$39,90 Gente, ele é lindo Lindo Super bem feito Aqui, ó Maravilhoso Eu penso em usar ele no Natal Não, ele é lindo Mas eu já falei, né? Esse negócio de promoção é meio ilusão Que de tanto por tanto Eu acho que realmente o preço real é R$39,90 Eles colocam lá em cima Mas eu amei E agora eu tô na onda de esmalte nude Eu peguei esse aqui lá Da Ana Hickman Que eu adoro os esmogos dela Que é o Coffee Ai Coffee Shop Gente, olha que lindo esse nude E esse aqui, ó Que é o Arrasou Então foram Essas coisinhas da Renner, tá? E esse foi só mais um Foi só um vlogzinho Pra matar a saudade Muita gente pedindo Então um beijo pra todo mundo E até o próximo Tchau